É isso aí, meu parceiro, vamos colocar esse cara aí. Olha só. Se o Daleste, o final do Daleste, que tá lá no céu, olhando aqui, iluminando a gente, era o Jean Neguini do funk, esse cara é o Marcos Palmeiras. Ai, ai, ai. O cara é bonito mesmo, ó lá. Trouxe até uma rapaziada que tá fazendo um documentário sobre ele. Tá muito legal, rapaziada, tá fazendo um documentário legal sobre esse cara aqui. Vai entrar aí. Vai ter alguns milhões de acessos no YouTube. Bom, bom, meu sonho, que nem eu sempre falei, era ver você falando o meu nome. Então, ele também vai ficar feliz quando você chamar ele daquele jeito que só você sabe, meu parceiro. Atenção, galera, do encontro de MCs. Agora pra mim, agora pra você, MC Tech USP. Vamo que vamo. Alô, nitro light. Mó satisfação, mano. Tech USP. E quem sabe, canta de coração. Alô, DJ. Eu cheguei, eu cheguei num baile de longe e ela me viu. Olhei pra ela, mandei beijo e ela sorriu. Se aproximou, pediu meu telefone, falou do meu. E viu que eu sou da noite e que eu tava na vibe. Olhou. Deu. Já nada é esse cara. Puxou meu cordão. Domingo quis subir. Juntou com o Tech pro camarote. Vem, pode vir. Juntou com o Tech pro camarote. Vem. Quem tem fé em Deus, levanta a mão. Quem tem fé em Deus, levanta a mão. E canta aí. Lá no camarote os caras. Jogando lá atrás. E desce. Olha as patricinhas dando mole. Cruz vida louca. Olha as patricinhas dando mole. Cruz vida louca. DJ, rapaziada, dá uma atenção. Um minutinho. Olha o videoclipe lá no paredão. Filma lá o paredão. Olha o videoclipe passando, mano. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meus fãs. Muito obrigado, geral, presente, mano. Quem conhece, canta o refrão. DJ, sem base, humildemente. Lá no camarote os caras. Tirando onda. Jogando nota. Whisky e chanel. Elas na chapa de desce. Dedo na boca. Olha as patricinhas dando mole. Cruz vida louca. Lá no camarote os caras. Atirando. Jogando nota. Whisky e chanel. Elas na chapa de desce. Dedo na boca. Olha as patricinhas dando mole. Olha as patricinhas dando mole. Alô, rapaziada. Filma lá. Filma, galera. Só os vida louca. Faz o sinal aí. Só os vida louca. Faz o sinal desse lado. Agora filma desse lado. Só os vida louca. Faz o sinal aí, família. Só os vida louca. Agora filma aqui de front. Só os vida louca. Faz o sinal aí, família. Agora desse lado. Só os vida louca. Faz o sinal humildemente, mano. Muito obrigado por tudo. Valeu, bombom. Valeu, EZ. Gauchinho, 2K, meu irmão. Tamo junto. Cabeça e opinho, porra. Sem palavra vocês, mano. É nóis do dia a dia. É nóis da correria. É nóis da sintonia. Nóis só quer sobreviver. É nóis, 18 e 14. É nóis, lá lá no 12. É nóis do 18. É nóis. É nóis da correria. É nóis da sintonia. É nóis. Nóis só quer sobreviver. É nóis, dois lá no 12. É nóis. É nóis. Humildemente mano Eu não vou sair daqui feliz sem cantar essa música Quem gostava do Daleste levanta a mão pro alto porra Morino, registra que é Green Joy Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão Eu sou monstrão, tu é monstrão, nós é monstrão Pode falar de boca cheia Tu pode falar de boca cheia Bate palma pro Daleste de coração, toda a família presente Beleza, bate palma aí pra eles de tequinho E aí, como é que estão as correrias até aqui? Porra cuzão, vou até tirar o óculos pra falar melhor Eu mano, maior satisfação, te respeito muito porque O meu sonho mano, de verdade, de coração mesmo O meu sonho quando era pivete era entrar na nitronite com você anunciando Mas não fala isso, não tem uma pessoa que eu sou velho Senhora, senhora, senhora mesmo Satisfação mesmo Nitronite é contra o DMC's Alô Patrick, queria abraço no coração Alô G. André Eu sou da Leste, eu cheguei, mas tô saindo E pra sair feliz, mano, pra finalizar de coração Muito obrigado, baile pesado, mano Segunda-feira foda Muito obrigado de coração, toda rapaziada presente E pra sair feliz, quem conhece manja Vem comigo de coração assim, ó Vem, pode vir Vem, pode vir Vem, pode vir À noite não Vem, pode vir Vem pra eu sentar Vem, pode vir que é ousadia, tranquilo andei, maluís que me conduz, quem gostou da palhinha, bate palma pra Jesus, valeu, 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 nesse aí é o Tequinho SP, o cara que canta, lá no camarote os cara tá tirando, eu sou teu fã, eu sou teu fã de verdade, eu sou teu fã rapaziada, a gente agradece aí todo o pessoal que veio de longe também, rapaziada de São José dos Campos, rapaziada de, como é que é o nome, Piracicaba, é isso, os caras de Jundiaí que enfrentaram aí uma van pra colar com a gente, obrigado mesmo de coração, Atibaia e Bragança, obrigado, rapaziada do interior dando aquela moral pra nós, é, nós estamos fazendo essas conexões aí e a gente também tá se preparando pra ir com a galera do interior, só falar com o bombom ali, dá uma moral que nós vamos lá tirar uma onda, com os Vida Louca, firmeza?